Olha o Diego Nunes, Diego Nunes bate e vamos ter outra bandeira amarela. Safety Car na pista, Safety Car na pista, bandeira amarela em todo sentido, Safety Car na pista. Não foi tocado por trás que ele fez, sobrou para o João até ele. Bem na frente do boxeiro, bem na frente do boxeiro. É um acidente difícil de entender. Eu não sei se o Pisono estava tentando ultrapassar, talvez estivesse com o botão acionado de ultrapassar. Ele vê quando aciona o botão, tem que confiar o volante. Vamos ver de novo. Ele foi tocado. Ele foi tocado lateralmente, aquele toque que te empurra para frente, foi tocado meio de lado, o cara descontrola inteiramente.